Fala galera, beleza? Na missão de hoje a minha equipe tinha que proteger três objetivos, sendo que cada objetivo dependia do outro para ser concluído. Esse jogo foi bem complicado e pouco movimentado, mas conseguimos concluir a missão com sucesso. No final ficou um ponto para cada equipe. É isso aí, se inscreva no canal e até a próxima! E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, aqui nessa hora ele falou claramente morto, mas ele deveria ter falado rendido. Eu não precisava me entregar nessa hora, mas no jogo eu nem percebi que ele falou morto, então resolvi me entregar. Morto? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Tão subindo, tão subindo. Tão, tão aí. Morro! Conseguiu? Da cobertura. Tão subindo. Tão subindo. Oh! Oh! Tão subindo. Tão subindo. Tão subindo. Boahead! Boa, boa. Tome, boa. Boa, boa, boa. Tô ouwachê. Porto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.